Fala aí pessoal beleza que isso aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês rapaziada vídeo de hoje uma resposta oficial aí da KitVision tem que dar parabéns a KitVision sempre tendo o melhor para gente rapaziada primeira coisa se você não deixou o like ainda deixa o like deixa nos comentários se você deu like para saber quem tá dando like deixa o like se inscreve no canal e bora para o vídeo rapaziada muita gente recebeu aqui na caixa de mensagem principalmente os usuários do Android essa mensagem aqui mas antes de falar dessa mensagem vou falar rapaziada muita gente ontem não tava conseguindo entrar no jogo por diversos bugs estavam com bug e com creche tava dando falha consequentemente e assim por diante rapaziada com isso ninguém pessoal não conseguia fazer várias coisas no Android não foi nem só no jogo aí eu consegui fiz um vídeo explicando depois do vídeo explicando o que que era show de bola ajudei muita gente meu vídeo bateu dois mil mas todo mundo ficou feliz fico muito feliz em ter ajudado a pessoa e agora o copo do último baile ativizam se pronunciando oficialmente que isso aqui ó o ld com verdade ansios resumindo aqui Android vocês têm um avião causa rádio creche for calcadute tá trazendo o creche tá dando problemas no jogo nos usuários Android e para melhorar a experiência por favor é passar o update nesse aqui nesse site aqui http com dois pontos barra barra bit.ly 3181 29R porque isso aqui ó mostrar para vocês vai direto para o site o que que é direto para o site isso aqui ó web viu do sistema aqui tá pedindo para o que que tá pedindo aqui ó please make sure o Android system update tenha certeza que o seu sistema esteja atualizado na última versão a com isso você tiver atualizado você não vai ter mais mais problemas eu curti muito a activizão ajudar a activizou sempre ajudando assim na melhor fórmula ela viu que tava com problema botar na caixa de mensagem muita gente aí nesse vídeo é mais para explicar o que que essa mensagem muita gente recebeu eu não sabia o que que era mas é mais por causa disso pessoal que não tava conseguindo tava com esse tipo de problema conseguiu a uma assim rapaziada se eu te ajudei eu vou ficar muito feliz em te ajudar eu vou deixar na descrição esse site para vocês para ficar mais fácil na descrição e o vídeo é esse rapaziada basicamente para ajudar e muito obrigado pelo feedback do vídeo de ontem todo mundo comentando se puder comentar nesse vídeo também se eu te ajudei ou não ajudei ou se você tá explorando agora eu ajudei eu vou ficar muito feliz em saber e rapaziada agora estamos com quase 35.300 mano sonho é 50k mano com tudo então de pouquinho pouquinho a gente tá subindo mas importante é subir se puder compartilhar o vídeo com um amigo lembrando que as 21 horas também vai chegar vai chegar esse pé vou gravar para vocês vai chegar muita coisa no game que que vai chegar também vai chegar loot box novo vou tentar pegar loot box a intenção sempre só ajudar trazer cada hora mais conteúdos para vocês então espero que tenham gostado do vídeo se gostou gostei deixa lá e compartilha para todo mundo valeu tamo junto é nóis e fui